Meu amor, boa noite. Que saudade. Tô com saudade. Amanhã eu vou sair, meu amor. Não tem almoço nenhum amanhã. Gente, como assim? Amanhã tem médico. Ai, meu Deus. Mano, tá bonita, menina. Linda, bela. Eu sempre fui. Menina, tá uma coroa isso aqui, viu? Ó, menina. Por que você fez aquilo de manhã? Me diga aí por que você fez aquilo de manhã. Porque Deus tocou com o fim em mim. E aí você precisava tirar aquela foto e mandar no grupo da família. Pra vocês saberem. Não, mas você falava que a gente entendia. Não precisava você mandar aquela foto. Tava linda, não foi? Linda. Linda, linda. Tô bonita de qualquer jeito. Tanto linda como chorando. Deus tocou na menina mesmo. Não, mas eu acredito que Deus tocou. Mas a cena dela chorando foi pesada. Ela não conseguiu mandar foto do mundo. Ei, nem tava acabada. Não tava. Você que tá dizendo, meu amor. Você que tá dizendo. Ela se ama do jeito que ela é. Que bom. Também amo minha prima sim. Você se apega fácil. Me apego fácil sim. Me apego fácil demais. Mas desapego na mesma intensidade. Não tem essa que é porque eu gosto. Que eu tô apegada. Que eu não desapego não, meu amor. Vacilou comigo. Eu desapego na hora. Já peguei seu ex. Ô, meu amor. Quem nunca pegou? Ela é marmito, fia. Ela é disse que ligou, chegou. Meu amor. Quem quiser pega na hora. A mim, você não tá dizendo nada. Com certeza, meu amor. Com certeza o homem muda a mulher. Porque de abestalhada, eu fiquei especta. Eu tô solteira porque se eu assumir um, eu vou magoar os outros, né? E meu coração é igual de mãe. Cabe todo mundo. Viaja, meu amor. Vai viajar pra outros cantos, ó, meu amor. Vai viajar pra outros cantos. Vai conhecer outras pessoas. Eu não quero conhecer ninguém, não, meu amor. Tô de boa, viu? Não quero ninguém. Não quero conhecer ninguém. Nem dar oportunidade a ninguém. Amor já tem o meu, que é o próprio, né, meu amor? Então eu não preciso de amor nenhum. É óbvio que eu prefiro uma cara de 5 mil reais. Tô errada? Não tô. Uma boa tarde pras minhas vidas. Como é que vocês estão? Gente, o tempo hoje tá uma delícia, viu? Uma delicinha. Gente, eu tô um pouco melhorzinha, mas ainda não tô totalmente melhor. Acho que eu tô melhorzinha.